Olá pessoal, salve Maria Santíssima! Neste vídeo eu quero contar para vocês uma grande novidade, uma notícia muito boa, que é o lançamento de um ateliê de roupas femininas, roupas voltadas para as mulheres que prezam pela modéstia, pela piedade. E o nome desse ateliê é Ateliê Pietoso. Se você me segue nas redes sociais, já deve saber desta novidade, não é mesmo? Se você ainda não sabe e quer conferir melhor do que se trata o ateliê, quais são essas peças de roupas que serão vendidas, então acesse o Instagram, arroba Ateliê Piedoso. Lá nós divulgamos em primeira mão as novidades e já adianto para vocês que o lançamento será amanhã, às 20 horas. Anote aí na sua agenda para não esquecer e garantir as suas peças. Se você é homem e não quer comprar roupas de mulheres, você pode divulgar o Ateliê Piedoso para as mulheres que você conhece, para que elas possam também encontrar roupas modestas. E se são mulheres que não conhecem, é uma bela oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a modéstia e a piedade. Então esse projeto, que é novo e está só iniciando, tem também ligação com o Veritas Perpétua, não só porque eu estou por trás disso, mas porque a missão do Ateliê Piedoso está ligada com os valores que nós prezamos aqui no Veritas. Modéstia, piedade, castidade, temas que nós já tratamos em outros vídeos. Alguns de vocês, homens, já perguntaram se nós vamos vender roupas masculinas. Bom, é uma boa ideia e nós anotamos essa ideia, quem sabe no futuro. Então rezem por nós para que possa se expandir o Ateliê Piedoso, onde temos novos projetos, temos novas ideias para estar trazendo outros itens também lá no Ateliê Piedoso. Então eu espero que vocês gostem. Eu e a minha mãe, principalmente, estamos por trás desse novo projeto e contamos com a ajuda de vocês para divulgar também o Ateliê Piedoso. Então em breve o site estará disponível, já vou deixar aqui na descrição do vídeo, estará disponível com o primeiro lançamento da loja, que acontecerá nesta quinta-feira às 20 horas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece para que o Ateliê possa se tornar mais conhecido. esse que é um pequeno Ateliê que está só começando. Contamos com as orações de vocês. Espero que tenham gostado da novidade. Era algo que talvez alguns já esperavam, até porque o Jonathan já havia dado um spoiler em um vlog. Então talvez não tenha sido uma surpresa tão grande, mas nós estamos muito felizes com esse novo projeto. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.